Cara, qual é pra você o seu maior ídolo do São Paulo? Cara, então, pra mim, o maior jogador da história do São Paulo é o Rogério Senni. O maior jogador. O cara jogou 25 anos lá, ganhou tudo. Resultado esportivo. O goleiro entre os 10 maiores artilheiros da história do clube. Teve temporada que o São Paulo ganhou tudo, que o artilheiro do time foi ele. Em 2005, que o São Paulo ganha tudo, o artilheiro do time foi ele, foi o goleiro. Isso é doido mesmo. São Paulo ganhou Libertadores e Mundial. O artilheiro do time foi o goleiro. Então, assim, tipo, o cara jogou 1.300 partidas, 131 gols. Pô, título pra cacete. Todos os... Tricampeão brasileiro, campeão mundial pegando tudo na final. Campeão da Libertadores sendo artilheiro e decisivo também como goleiro. Então, o cara que muda o São Paulo de patamar é o Raí. Também era foda. O cara, porra. Pensa, ó esse roteiro. Final do Campeonato Paulista. Paulistão ainda. São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo. 4 a 2, São Paulo. O Palmeiras no início da era Parmalat. O São Paulo, o Timasso. O São Paulo faz 4 a 2, o Raí faz 3. São Paulo sai do Morumbi, vai pra Cumbica, aeroporto de Guarulhos. Vai pro Japão, joga o Barcelona, ganha de 2 a 1, o Raí faz 2. Vira o jogo contra o Barcelona. Sai de Tóquio, vem pra cá, segundo jogo. Joga pra cacete também. O São Paulo ganha do Palmeiras de novo, é campeão paulista. A volta dele depois de 5 anos no Paris Saint-Germain. Fazendo gol no Corinthians. Antes, de novo, na fase tele. Jogo contra o New Old Boys. A final da primeira Libertadores. O jogo de volta, 1 a 0, Gouriquem, Raí. Final de 91 do Campeonato Paulista. São Paulo 3 a 0 no Corinthians. Três gols do Raí. O cara era muito decisivo. E o São Paulo conquistou os maiores títulos da história. Foi o período mais vencedor. Sendo o Raí, o... Era tele no banco e Raí no campo. Era isso. Embora tivessem muitos outros grandes jogadores também. Palinha. O Miller foi um jogadoraço. Jogadoraço. Craque. Craque. Eu não vi, mas, porra, o Pedro Rocha foi um cara muito importante na história do São Paulo. O Peter, eu vi, jogou bola pra cacete. O Careca, pra mim, o maior centravando da história do São Paulo. Era um dos maiores centravantes que eu vi jogar. Ele seria do mesmo tamanho de Romário e Ronaldo se tivesse ganho uma Copa do Mundo. Mas se você pensar, 86 e 90 em duas Copas. 86 do Brasil ainda vai bem. Ele foi o melhor jogador do Brasil em duas Copas. Não é pouca coisa. Então, acho que assim, o maior Rogério, o melhor Raí. Assim, o contexto. E o meu maior ídolo é o Valdir Pérez. É mesmo? Eu sou São Paulino por causa do Valdir Pérez. Ah, legal. O Valdir Pérez é o seguinte. Aí é compaixão infantil. O Brasil estreia na Copa de 82 contra a União Soviética. Primeiro tempo, o Valdir tomou um puta peru. Mais aquele, um clássico. Chute de longe e meio das pernas. Estreia do Brasil na Copa. O Brasil vira o jogo. Golaço do Éder, golaço do Sócrates. Mas ficou aquela coisa do Frangueiro. Ele já era uma figura de goleiro careca. Assim, não era muito alto, meio baixinho e tal. E aí eu lembro que o mundo, o Brasil caiu na cabeça do cara. Sabe? Todo mundo, onde você olhava, ligava a televisão, estavam metendo o pau no Valdir Pérez. Foi assim a Copa inteira. E ele não falhou mais na Copa. Nenhum dos três gols, por exemplo, do Paulo Rossi, tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade. Ele faz um jogaço contra a Argentina. O Brasil ganha da Argentina de 3 a 1. Ele pega umas duas bolas, pelo menos assim, animais. Fez uma Copa. E aí eu tinha sete anos. Eu quis saber onde é que esse cara joga. Joga no São Paulo. Aí eu comecei a acompanhar mais, acompanhar mais, acompanhar mais. No final de 82, três dias antes desse jogo que eu te disse que foi o meu primeiro no estádio, São Paulo e Corinthians, aquela coisa do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do meu pai, conheci o preparador físico do São Paulo. Longa história curta, o cara conseguiu um encontro meu com o Valdir Pérez. Caramba! Caramba, que legal. No final do ano. Aí eu fui lá, o cara foi super gentil e tal. E aí, meu, puta, eu virei São Paulino doente, doente a partir dali. O que você tinha com o lance, eu tinha com a placar. A placar era semanal. A cara ia esperar abrir a banca para comprar a placar. E procurar alguma coisa do Valdir e, pô, e aí comecei. E, por sorte, totalmente sorte, não foi nada pensado, nem tinha como, um baita amigo meu na escola era filho de um diretorzão do São Paulo, na época do São Paulo do Silinho, dos minutos. E ele levava a gente, porra, de mascote, entrava em campo. Hoje o Silas, que trabalha comigo, eu fui mascote do Silas 500 vezes. Que legal, cara. E aí eu passei a... Enfim, o fanatismo só cresceu, só aumentou. E com os goleiros do São Paulo, é engraçado que... Eu até pensei já em escrever um livro sobre isso. A minha relação com os goleiros do São Paulo. Com todos, eu tenho alguma história. Com o Valdir, que depois eu reencontrei, mostrei as fotos que a gente tirou nesse encontro. Fiz matéria mostrando isso e tal. O Valdir, porra, ligação umbilical de torcedor. Com o Gilmar, por ser o Gilmar Rinaldi, por ter sido nessa... Ele era goleiro do São Paulo dos minutos. E aí com o Zete, que hoje é meu amigaço. Pô, e o Zete, eu brinco com ele, que ele é o melhor ser humano do mundo. Ninguém... Ele parece ser um cara bem gente boa. Muito gente boa. Mas muito gente boa. É coração puro. O Zete, uma vez eu estava passando férias, em Ubatuba. E calhou de eu ficar na mesma praia. Era a praia do Lázaro. Que o Zete e o Ronaldão tinham se hospedado. Aí eu era moleque também, adolescente e tal. O São Paulo tinha acabado de perder a final de 90 pro Coríntios. O gol do Tupanzinho. E eu... Pô, o Zete estava na rede jogando vôlei. Os caras nem jogavam futebol nessa época. Ainda mais, pô, Zete e Ronaldão não iam jogar futebol mesmo. O Ronaldão não era o primor de zagueiro, mas não era um primor técnico. Aí no final do mesmo dia, eu jogando bola no gol, na praia, bate nas minhas costas assim. Quero ver como é que você é no gol aí. O Zete. Caramba, cara. E aí, na noite do mesmo dia, Zete e Ronaldão pedem pra mim, na praia, se eu não tinha óculos, que eles queriam mergulhar no dia seguinte, meia dúzia de óculos e snorke. Snorke, claro. Eu não tinha, mas, porra, pro Zete e pro Ronaldão... Se eu tivesse pedido um tubarão branco, eu ia pescar. E aí, pô, eu fiquei ali... No ano seguinte, ou dois anos depois, teve aquele caso do chá de coca do Zete. Lembra que ele chegou a ser suspenso, durante as eliminatórias, pra Copa de 94. Ele e um jogador da Bolívia, tomaram o chá de coca no jogo de La Paz e deu traços de cocaína no doping. Mas foi um... Meu, foi uma comoção nacional. Porra, o Zete não. E depois ficou comprovado que era isso, tal. Ele foi, no mesmo momento ali, absolvido, tal, liberado pra jogar. Mas tinha ali um... E nesse meio tempo, teve um dia que eu descobri onde é que o Zete morava. Quando ainda tava, porra, no auge da crise, eu fui até a casa dele com uma carta manuscrita. Molequinho também. Entreguei pra ele. E aí, olha a história. Quando eu escrevi o livro do Zete, a gente tava na casa dele. Isso, pô, 30 anos depois. 25 anos depois. Eu tava na casa dele. E a gente tava atrás de... Recorte de jornal da época. Desse período de 92, 93, tal. E assim, ele é extremamente organizado. Ele guarda tudo. Guardava as matérias com ele. Matéria de TV. Ele tinha um acervo. Ele não lembra de porra nenhuma. Mas ele tem tudo guardado. Se você perguntar, pô, lembra aquele clássico que você pegou três... Ele não lembra. Ah, teve isso, tal. Muitos caras são assim. O Raí também é assim. O Rogério é o contrário. Ele lembra tudo. Eu fiz o livro com o Rogério também. Eu vou falar na sequência. Aí ele tava procurando as coisas dele ali. O que que ele acha no meio? A tua carta. A carta disso. Caralho, que foda. E eu e ele assim, um olhando pro outro, cara. Meu, os dois na hora, os dois na hora choraram, cara. Caralho, muito foda. Foi 30 anos depois, cara. E isso foi 2013 que eu escrevi com... 30 anos mesmo. Era de 93... 30? 93, 2013? 20. 20 anos. Então, mais um. E aí, na sequência, o Rogério. O Rogério, eu não vou te dizer. Pô, você é fã do Rogério. Eu tenho muita admiração pelo Rogério. Mas a gente, pô, a gente é contemporâneo. Quando eu começo a fazer reportagem, ele começa a jogar no São Paulo. Ali pra 97. Então, a gente tinha uma relação muito... E a gente tem idade próxima. Muito mais nesse sentido do que o torcedor e o ídolo. Não é exatamente isso. Mas, assim, houve uma empatia entre a gente muito grande. Hoje, a nossa relação se distanciou. Porque, pô, com o treinador, a vida desses caras é loucura. Então, a gente se fala, eventualmente, por mensagem. Mais eventualmente ainda, por telefone e tal. Mas teve um momento que a gente era muito, muito colado mesmo. Eu ia na casa dele e tal. A gente saía pra jantar. Pô, conheço a família dele, os filhos dele, enfim. E os irmãos, o pessoal lá do Mato Grosso. Fui pra Sinop e tudo. Então, acabei... Escrevi o livro dele. Escrevi o livro e fiz o filme dos... Fui o diretor do filme dos 100 gols dele. Então, acabou que, por razões completamente diferentes. Depois, claro, fica mais fácil de explicar por conta do meu envolvimento profissional, por eu ser um jornalista esportivo. Mas, Valdir, Gilmar, Zete e Rogério, os quatro maiores goleiros da história de São Paulo, são, no caso do Valdir, eram, eram, são muito próximos a mim. Pô, maneiro isso, como São Paulino, né, cara? Como São Paulino é muito legal isso. Poder escrever um livro desses caras, tá próximo, trocar uma ideia. Com o Rogério foi uma experiência ainda mais enriquecedora, porque ele tava em atividade. A gente escreveu o livro na reta final do Campeonato do Tri, que foi o campeonato mais difícil, porque o São Paulo teve que tirar 11 pontos de diferença do Grêmio e tal. Eu tinha três meses pra escrever o livro. A editora era do Marcelo Duarte, a Panda Books, o Marcelo do Guia dos Curiosos. E era assim, tinha que fazer a toca de caixa, aproveitar justo o momento legal do São Paulo e tal. E a gente tinha ali um encontro semanal na casa dele. E cada um desses encontros levava, como tinha que ser muito a toca de caixa, três, quatro horas. Eu chegava lá oito horas da noite. Eu lembro que ele tinha um amigo, tinha um restaurante japonês, ele pedia um barcão de japa. A gente botava ali na mesa e trabalhava, trabalhava, trabalhava. E ele é muito... O Raí e o Zé são, pô, caras sensacionais. Não é assim, meu, faz aí depois, né? Faz aí, vamos lá, vamos lá. O Rogério era palavra por palavra, meu. Vírgula por vírgula. E como era um livro em primeira pessoa, tinha que ser mesmo o jeito que o cara se... As palavras que o cara usa. A gente foi muito detalhista, muito cuidadoso nisso. E aí o São Paulo foi ganhando. Eu lembro que para ser campeão, dos últimos 10, precisava ganhar oito e empatar dois. E aconteceu. Então eu, de alguma maneira, não participei, mas eu presenciei aquilo. Muito legal.